Boa tarde galera, beleza? Como que vocês são, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, ô tio! Tô daquele jeito! No pique do Goiás! Tô vindo lá pra faculdade! Tá acabando! Tá acabando! Representação de DCC, malandro! O bagulho tá chegando no final, parceiro! Aquele transparado ali, será que é blitz? Oremos que não seja! Oremos que vamos daquele jeito! Não é blitz não! É trânsito mesmo! Essas horas o bagulho é louco! Tô indo mais cedo! Tô indo mais cedo que tem que dar aquela treinada, tá ligado? Antes da apresentação do bagulho, mano! É, vamos que vamos, velho! Desde 2012 estudando, velho! Isso é louco! Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal! Deixa aquele like no vídeo e compartilha com seus amigos! Dá aquela força! Me segue aí nas redes sociais, que estão no link aí abaixo! Se você quiser seguir no meu Facebook pessoal também, pode seguir lá, tá Mike Moraes! Mas vai no que tem menos gente, que tá menos lotado! Porque o outro já tá lotado, mano! Tá bom! Erra, motoca! Erra, motoca! Esse aqui é meu calmante, parceiro! Música... E aí, aí, aí... Aí, aí, aí Deus do comando, caralho Quem me viu, Betinho, que eu vi a verdade, hein Quem quiser comprar uma camiseta do canal Primeiro link da descrição do vídeo Tá por R$29,00 Dá aquela força É nóis Sobra olhos O GS650 Massinha, né Só mais a cápsilin Xujotão Frio, hein, mano Só não tá mais frio que o coração das minas, tá ligado Mas... Só pra você, hein Gelado, bagulho Geladão Será até que não tem trânsito, velho, tá de boa É, mano, desculpa a ausência nos vídeos aí, galera Choveu pra cacete nos últimos dias aqui Choveu não fazia três semanas, velho Agora também vou fazer vídeo que nem um condenado Vocês não vão aguentar mais assistir vídeo Tanto vídeo que eu vou gravar Uhul Terra Terra estica, sua lenda Ia Pum Os pipoco Foda que a câmera não capta direito o som dos pipoco Queria que pegasse, velho O bagulho ia ser louco, hein E aí, tiozão Você vai por aqui ou você vai pelo outro lado? Nossa senhora Que roça-roça da porra Ninguém sabe o que faz aqui Achei um lugar O que é isso? Caralho Caralho Caralho, esqueci de abaixar a viseira, mano Mas o meu olho ta ardendo Tô chorando, mãe Caralho 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 Deus no comanda hein Quem me viu mentiu, mano Quem ouviu só viu o vulto Caralho 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 Eita! Calma, moto. Boa não, porra! Deslizamento, né, velho? Ô, caminhão, você tá louco, mano? Dá um sujo nesse final. Meu, do nada, fingiu que ia virar pro lado, mano. Esse tem. Esse tem que ter aqui, não. Tá acabando a faculdade, hein, galera? Já não vai ter mais vídeo de indo pra faculdade. Vai ser... indo buscar as pepecas agora, o agulho. Tamo solteiro de novo! Mano, meu coração é muito grande, tá ligado? Vai se apaixonar 70 vezes no ano, tio! Eita porra! É que no YouTube, vocês só viram uma até agora. Só uma que vocês viram. Ainda bem que eu não fico escuro, né? Senão vocês acham, nossa, mano, que cara canalha, velho! Nossa, viatura bem ali, mano. Catinho, né? Aqui vamos, vamos estudar. Ficar milionário. Só que não! Daquele jeito, viatura atrás de nós, não pode nem acelerar no nosso viaduto preferido, mano. Isso é louco, cachoeira. Achei que ia dar ruim, hein? Se ainda não der, né? Não dá nada. Se fosse pros caras de parar, já tinha parado. Aqui vamos, hein? Terminar essa faculdade, hein, mano? É isso aí, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Aquele forte abraço pra galera que tá aí mandando aquelas mensagens no Facebook. Não esquece de seguir eu, de se eu na laça. Faz o que você quiser. Mas lembra que é o Face que não tá a foto com o capacete e a câmera de perfil. Porque o outro tá lotado. Esse aí tá lotado. Falou. Fui. Prau. Olha, Santana, um socado, hein?